Duas famílias, uma cidade, uma disputa por vaidade Colocando o poder e o ódio à frente do amor Duas almas, um sentimento, dois sobrenomes, um juramento Não se juntariam em um nome só, e te esquecer seria o melhor E finalmente no altar, pedindo a Deus pra abençoar As alianças que seriam nossas, os nossos filhos é quem vão usar E olha gente aqui agora, a sua filha me adora Não adianta encontrar o destino, de novo a vida está nos unindo Não adianta encontrar o destino, de novo a vida está nos unindo Duas almas, um sentimento, dois sobrenomes, um juramento Não se juntariam em um nome só, e te esquecer seria o melhor E finalmente no altar, pedindo a Deus pra abençoar As alianças que seriam nossas, os nossos filhos é quem vão usar E olha gente aqui agora, a sua filha me adora Não adianta encontrar o destino, de novo a vida está nos unindo Por nossos filhos Por nossos filhos Por nossos filhos Por nossos filhos Por nossos filhos